Olá, boa tarde. Segunda-feira, 6 de fevereiro. É hora de acompanhar algumas das principais notícias do dia. Protestos de familiares de policiais levam o governo federal a autorizar o apoio das Forças Armadas no Espírito Santo. A medida válida a partir de hoje conta com o reforço de 200 homens para fazer o policiamento nas ruas do Estado. Policiais de ao menos 30 cidades estão sendo impedidos de saírem dos quartéis. Sem a vigilância nas ruas, desde a última sexta-feira, Vitória já registrou 51 assassinatos, diversos roubos e arrastões. E atenção estudantes que buscam uma vaga no ProUni. Ainda não há previsão de quando a lista com os aprovados será liberada. Depois de três meses de espera, candidatos do ProUni não conseguiram acessar o site dos resultados da classificação na manhã de hoje. Segundo o Ministério da Educação, o MEC, ainda não há previsão de horários para disponibilizar os resultados. O ProUni oferece cerca de 215 mil bolsas de estudo com base nas notas do Enem. A aeroporto de Confins volta a operar normalmente após ficar fechado para pousos por conta da chuva na manhã de hoje. 26 voos atrasaram e foi necessária a operação por instrumentos durante o período, segundo a BH Airport, que administra o terminal. Este giro fica por aqui, mas daqui a pouco voltamos com mais notícias para você. Continue ligado na programação da PUC Minas e nas nossas redes sociais. Até mais! Música 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 Música